Olá pessoal, a gente está com mais um Imagine Research Peel aqui, sobre um tema que é muito interessante, cada vez tem crescido mais, que é a descrição das calcicações coronárias, calcicações aórticas e cardíacas na tomo sem sincronização respiratória, sem contraste. Esse é um guideline da sociedade britânica, vale a pena ler, é um guideline bem interessante. Sendo objetivo, pessoal, a gente tem que sempre avaliar calcicação coronariana e essa é a principal. Eles sugerem que nós relatem a ausência de calcicação coronariana ou calcicação leve, moderada e grave. Isso tem que estar no laudo. E se tem calcicação leve, moderada e grave, a gente deve sugerir, principalmente relacionar com sintomas, e sugerir que o médico de referência tome algumas precauções e tome algumas condutas baseadas nessas identificações de calcicações. Se você tem ideia, a ausência de calcicação é igual, o paciente tem um cateterismo normal em relação ao risco de evento cardiovascular em 5 anos. Calcicações severas aumentam até 10 vezes a chance de ter infarto. E como é que ele divide esse leve, moderado e severo, ou grave? A ausência é não identificar, é um achado muito bom. Leve é calcicações menores que 1 cm, moderado entre 1 e 2 cm e mais que 2 cm de extensão. As calcicações simples, fácil, barbado, ajuda e traz um biomarcador importante para um exame simples que é tomografia de tórax sem contraste. Em relação à calcicação de valva aorte, pessoal, a gente também deve descrever se tem ou não tem calcicação. Então, descrever se é leve, moderado ou grave, ou severo. E isso deve denotar no médico de referência, quando a gente conversar com ele, que se o paciente sente sintomas, principalmente no paciente que tem sintomas, e se as calcicações são graves mesmo nos assintomáticos, continuar a investigação, especialmente com o ecocardiograma, porque calcicações aórticas graves podem estar relacionadas a estenoses valvares aórticas. O que é leve? Calcicações em uma valva, um folheto, moderado em dois, grave em três folhetos. Lembrando que aqui ele reconstruiu para a gente ver os três folhetos no plano de clivagem. O que ele traz de take-home message, então? O que ele traz de que a gente tem que sempre avaliar? Sempre tem que descrever todas as calcicações. A presença em ausência leve ou moderado severo é importante, para a gente ter isso bem em mente. É importante ter uma recomendação, passar isso para o médico assistente, que tem que avançar nesse diagnóstico. Não é a gente descrever que tem calcicação severa na coronária, isso não denotar nada. Calcicações de válvulas, especialmente a aórtica, que é uma doença mais prevalente, também tem que ser descrita, e é importante de ser avaliada. E a correlação, a recomendação de que o médico assistente, o médico referente também tome uma providência, é interessante esse efeito. E também todas as outras calcicações, miocárticas e demais, devem ser descritas. Artigo interessante, para quem quiser se inteirar mais, ele está livre na internet, é só baixar. Um abraço a todos e até a próxima.